Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando um vídeo um pouquinho diferente aí A gente vai estar vendo aqui no site da Localiza alguns carros para alugar, alguns valores E mano, estou surpreendente com os carros que estão aparecendo aqui para a gente Vamos fazer esse vídeo, é um pesado rapaziada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Muitas pessoas pediu para eu fazer vídeo pesquisando outros carros para alugar, alguns carros diferenciados Então a gente está vendo, então vamos acompanhando rapaziada Eu estou aqui no site da Localiza mesmo, para ver alguns carros aqui para alugar Mano, olha o carro que apareceu aqui, Polão TSI Ih, ah não, vamos ver de novo De verdade rapaziada, se liga nesse aqui Cara, eu pensei em alugar um Polo Um Polo TSI para ver como que é Esse cara fala que esse carro anda demais Queria alugar, já vi vários na rua com escape esportivo Fica muito brabo, demais E vamos estar vendo alguns carros aqui diferenciados Aqui apareceu o Uno Muitos me falaram para me alugar o Uno, né Vamos ver mais para frente o que vai dar Tem outros carros aqui, Ford Ka, Prisma, Gol Vamos ver outros aqui Está chegando na parte que eu queria alugar aqui, ó São esses carros mais brabo aqui, ó Que nem passou um aqui, ó Vamos colocar aqui Esse aqui é o Onix Sedan, dos novos Daorinha, cara Acho que valeria a pena também alugar O Virtus também, eu acho que é bem top também para estar alugando aí Olha o que Virtus Cara, aqui tem outros valores aqui também, ó De alguns carros aqui, ó O Uno está esgotado, né O Quid está saindo 169,05 centavos O Combo aqui está saindo 200 reais Ah, eu não sei se ficaria caro, rapaziada Eu não sei Então, nesse valor aqui eu poderia pegar o Quid Ou o Fiat Mobi Fiat Mobi não, você é louco Não dá não Ou o Uno, né Mas vamos ver para baixo aqui Tem o Polão, ó Aqui o Polão Esse aqui ficou interessante, cara Dá para pegar ou o Onix 1.0 Ou o Ford Car Ou o HB20 Ou o Peugeot 208 Gol E o Polo, cara Eu iria no Polo Vamos supor aqui que Vamos ver aqui o valorzinho 173 173 reais E 205 reais o Combo Vamos ver aqui Esse Combo aqui Como que funciona Eu nunca vi, rapaziada De verdade, eu nunca aluguei um carro Então eu não sei como funciona A retirada aqui Tá, devolução Vamos ver aqui, ó O Combo da diária É uma parcela De 167 Então a diária Desse Polo aqui Sairia 167 Rapaziada Esse Combo localiza aqui Tá saindo 167 Mais as coberturas que tem, né Cobertura do carro Mais 28 reais Mais Cobertura de terceiros Um dia 10 reais Taxa de aluguel 24,63 Então o valor total aí, ó Sairia 229,90 Ah, rapaziada De verdade Eu achei bastante caro, hein Pra falar a verdade pra vocês 229 Um dia com o Polo Eu iria pegar o Polo Desses carros aqui Eu não iria pegar nenhum desses daqui Poderia ser que eu pegasse Um Peugeot Pra ver como que funciona Eu nunca entrei no Peugeot Eu nunca dirigi Pra tá vendo Vamos ver outros Outros carros aqui, ó Aí, rapaziada Aqui tem o Cruze Tem o Cruze, né, mano Esse Cruze aqui também Eu acho que eu alugaria Ou Corolla Então, rapaziada Tem aqui, é Vamos ver outros carros aqui É Vou ver a disponibilidade De esses carros aqui Tem esse daqui também Que é o Esse valor aqui Dá pra alugar Ou o Jeep Jeep Renegade 1.8 Ou O Ford Ford Export 2.0 Cara, esse Ford Export aqui Eu acho que Eu alugaria sim Pra gravar O Jeep Compass também Carro bastante top Então, o combo aqui Eu localizo aqui, ó É quilômetro Cobertura do carro Terceiro Condutor Adicional 358 reais Tá saindo aqui, ó 358 358 ponto, cara Eu achei bastante O valor bastante Alto Sei lá Por ser um dia com o carro Aí aqui você vê também Se é automático Direção hidráulica Trava elétrica Ar-condicionado Vida elétrica 4 porta ABS 2 malas 5 pessoas Carrinho bastante completo Eu acho que Esse Esse Export aqui Me chamou bastante atenção Esse daqui é dos Novão Carro totalmente top Demais Vamos ver aqui, ó Eu achei por ele ser Um dia com o carro Achei um valor muito caro Tá saindo 401 reais E 90 centavos Rapaziada Eu achei muito caro De verdade Então Por isso que eu não aluguei Nenhum tipo de carro ainda Porque os preços Não estão baratos não Ainda mais no clima de Natal Que tá agora Os carros estão bastante caros Vamos ver aqui Outros aqui É Vamos ver Prisma Ford Car Vamos ver aqui Outro aqui embaixo O Cruze também É um carro muito top Eu acho que eu alugaria sim O valor aqui dele Tá um pouco salgado, né 412 conto E 41 centavos O Combo Achei bastante caro, hein Rapaziada Ou dá pra alugar O Jetta também, né O valor Aqui é o Jeep Compass Aqui é o Bravo também Fiat Toro Eu acho que também É o alugaria Esse aqui não Esse aqui não Vamos ver as opções De carro aqui Não Nenhum desses Esses daqui É o Bravo também S10 eu acho que Alugaria também Só que os valores Também é bem puxado Hilux Pra fazer trilha Pra fazer os negócios Pra testar como que é Eu acho que o alugaria também Aqui é duas Hilux As duas Hilux E a S10 Top demais, cara Top demais Eu queria ver a Audi Aqui não tá aparecendo Não tem nenhum tipo de Audi Vamos ver aqui se a gente acha Consegue achar aqui Audi Vamos ver Nessa opção aqui Verde Não, aqui não tá Essas opções aqui de Corolla Muito Bravo Também tem uns Bravo T-Cross Também é um carro que eu alugaria Esse aqui também Eu alugaria também Não conheço muito Nossa, que carro que é esse aqui? Esse aqui é o Tracker Premier Cara, não Cheguei a ver esse carro ainda não Vamos ver aqui os outros carros Aqui Jetta Vamos ver o E achar Audi Ó, aqui chegou nos carros Bravo, rapaziada Ó, Jeep, Compass Tiguan Tiguan também Eu gostaria de alugar Olha aí essa Mercedes aqui, rapaziada Braba Nossa Senhora Mercedes Dona Braba Aqui é uma linha de carros top Aqui Nessa opção nenhum O Fusion Esse daqui eu alugaria Aqui é Audi Esse daqui já entra nos carros executivos O carro executivo Não tá aparecendo aqui, rapaziada De verdade Não dá pra ver o preço daquele carro lá Não dá pra ver o preço, cara Não tá aparecendo Você clica nele Não tá aparecendo os valores Mas sim Eu alugaria É um dos carros que eu quero alugar Audi Os valores ali É de 400, 500 reais A diária Se aqueles carros Mais ou menos Tá aqueles valores lá Certeza que Aqueles Aqueles outros carros ali Audi Esse baguizão aqui Deve tá muito mais Mas Vocês podem ver que tem carro pra caramba Então é isso aí, rapaziada Deixa seu comentário aí Pra ver qual carro que Eu deveria alugar Entre esses preços aqui Mano Eu queria alugar uma Audi Ou um Fusion Desse daqui Ou Cruze Tiguan Mercedes É o Bravo É esse Jeep Compass Também Vocês deixam nos comentários aí Qual carro que vocês acham mais top aí Que Vocês me recomendaria pra alugar E É isso aí, mesmo Por isso que eu não aluguei ainda, rapaziada Vocês viram o valor aí Que não tá barato, não Mas é isso aí A gente vai tá vendo alguns carros diferenciados aí Pra alugar aí Pra tá fazendo os vídeos diferenciados E tamo junto mesmo É isso aí É isso aí É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri